O mundo inteiro é pleto por destruição Causada pelas gigantes privadas humanas E pra conter essa grande dominação Vamos estar gravando tudo como cabeças de câmera O cão se alastrou pelo mundo todo E as brigadas não ganharam de novo É uma guerra entre si, do-do-do-do-lhe Intuição, sim, sim E essa câmera hit vai mundial sempre E quem pode ser essa guerra sem fim O nosso mundo era completo até eles surgirem Querendo nossas cabeças e um sanitário Agora com uma câmera registraremos Cada movimento pra esse mundo está ação e salvo Nau, nau, daremos destruição Escribiris, possesso how Irmores pra single cantar Ai e te pray that canção Esquibidi Dombdobdob, yuhy Esquibidi Dombdobdob Yuhi Esquibidi Dombdobdob, yuhys Esquibidi, Esquibidi, Esquibidi O caos, se lastrou pelo mundo todo E as brigadas não ganharão de novo É uma guerra entre esquibidi, to, 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 to Doile, intruição, sim, sim E a caca com melhor hits, paz no céu sempre E quem vai vencer essa guerra sem fim? Isso já se tornou um cause completo Mas temos uma forma de acabar com tudo Usaremos nossos dons pra evitar os terríveis efeitos futuros Temos uma alma capaz de trazer nossos amigos corrompidos de volta Mas ainda se soltou como o mundo, o que faremos agora? Mas temos uma solução, cabeça de TV mexendo com a visão As privadas tá dando certo, mas será que o caos acabará? As privadas tá dando certo, mas será que o caos acabará? As privadas tá dando certo, mas será que o caos acabará? As privadas tá dando certo, mas será que o caos acabará? As privadas tá dando certo, mas será que o caos acabará? As privadas tá dando certo, mas será que o caos acabará? As privadas tá dando certo, mas será que a gente vai embora?